Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal Momentos, São Momentos e eu sou a Monique. No vídeo de hoje, vamos conversar um pouco mais sobre o golpe do amor, os fraudes, os estelionatários, os perfis falsos, os golpistas. Em inglês, Romance Scam, que é o golpe do amor. Eu tenho um vídeo já nesse canal que fala um pouco dos scams ou dos golpes do amor e dá algumas dicas, comenta sobre alguns perfis. Mas este vídeo de hoje falaremos de 10 pontos listados para você checar quando vem aquele sentimento, aquela sensação que talvez você esteja sendo enganado ou que você esteja sendo roubado ou que estejam brincando com os seus sentimentos para ter alguma vantagem em dinheiro, em documentos, em fotos. Vamos ao primeiro item? É que essa pessoa, tanto mulher quanto homem, que seduzem as pessoas. Geralmente, as pessoas que não se atentam durante esse tipo de relacionamento, as pessoas estão fragilizadas, vulneráveis. Segundo os nigerianos, conforme eu já vi documentários, eles dizem que eles preferem as pessoas recém-divorciadas ou que ficaram viúvas ou que estão vulneráveis pela conversa. Eles já conseguem desconfiar que a pessoa está carente, pode ser uma boa vítima para eles. Então, vamos aos pontos. O primeiro ponto é que eles elogiam demais. São cumprimentos exagerados. São palavras muito doces. Então é sempre, você é muito linda. Deus me mandou esse presente dos céus. Nunca imaginei que eu encontraria alguém assim, tão perfeita. Tudo que você faz é motivo para elogios. Eles mandam como parágrafos e parágrafos, dizendo quanto você é especial, quanto você é linda, é perfeita, é de um coração brilhante. São muitos elogios, exageradamente. Pessoas gentis existem, claro. Você vê que é forçado. Aquele tanto de elogio, quando você está de fora, você pega as mensagens, as conversas que teve uma pessoa que está dando golpe. E a vítima, você vê o exagero nas palavras, nos sentimentos. É gritante a falsidade. E a pessoa está ali, carente, depressiva. Ela acredita. Ela acredita, nossa, até que enfim encontrei o amor da minha vida. Tão romântico, tão espontâneo, que vê todas as minhas qualidades. Só que não é bem isso. Uma pessoa, quando está conhecendo a outra, pode sim soltar um ou outro elogio, mas não uma quantidade exagerada de elogios. Não é muito bom para ser verdade? Não é muito perfeito para ser verdade? Alguns já são brasileiros, né? Não é uma coisa só de aplicativos internacionais. Os aplicativos brasileiros estão cheios de golpistas, estelionatários, etc. Ponto número 2, de alerta. A pessoa sempre mora longe. É sempre distância grande, em que não pode encontrar, assim, de repente, sem um planejamento. Sempre que há uma possibilidade, até a vítima se propõe a ir até o lugar, existe um problema, algum empecilho. Quando a vítima sugere uma videochamada, videocall, sempre há um motivo. Ou não pode atender, porque está muito ocupada trabalhando. Ou o celular está quebrado, está sem internet. E aí começa. Me paga a internet. Paga o cartão do meu plano de internet. Coloca crédito para mim. E não só aqui no Brasil, tá? Tem maneiras de você colocar crédito no celular em qualquer lugar do mundo. O segundo ponto é a pessoa nunca estar na sua localidade. Se você está no aplicativo internacional, você quer conhecer alguém de outra localidade, ok. Mas não consegue nem fazer uma videochamada para se ver, para ver que a mesma pessoa dá foto. Necessário isso. Só textos e áudios. É complicado, não é? Por que será que ela não quer fazer uma videochamada com você? Será que ela é quem ela mostra que ela é? Nas fotos? Ou nos textos? Ou na conversa? Terceiro ponto. Essa pessoa te pede por fotos. Bom, na atual circunstância, em todos os aplicativos, a maioria das pessoas ficam pedindo fotos. Comprometedoras. E o meu conselho é que vocês não enviem fotos comprometedoras. Nem homens, nem mulheres. Por quê? Ainda você não sabe com quem você está conversando. Até que você esteja no relacionamento realmente, vamos evitar a exposição. Isso pode ser motivo para chantagens. Quando você perceber que ele está te enganando, ela está te enganando, está querendo tirar proveito de você e você já mandou fotos, o que você acha que essa pessoa pode fazer? Chantagens com você, vou mandar para os seus pais, vou colocar na internet, vou postar em sites de pornografia e eu vou mandar para o seu trabalho. O que ele tiver de informação, ele vai poder, ou ela vai poder te extorquir. O ideal é que não sejam enviadas fotos antes que você tenha certeza com quem você está falando. Quarto ponto de alerta é que essa pessoa mal te conhece e já lá compartilha todas as informações tristes da vida dela. Todos os dramas da família, que perdeu a esposa no acidente de carro, te manda fotos do acidente. Que ela foi abandonada pelos pais há muito tempo e que mora com não sei quem e que já tem filho e que passa necessidade. São tantos sofrimentos, as pessoas compartilham. Ah, eu tenho que te contar uma coisa. Fiquei viúvo, minha ex-esposa fugiu com o meu melhor amigo. Sempre traumas, tragédias, coisas assim que você nem imagina que alguém pode passar. Eles trazem para a conversa de vocês para que você tenha pena, para que você entenda todo o amor que ele tem para te oferecer. Para você entenda quão sensível ele é e quanto ele precisa do seu amor. Portanto, eles compartilham qualquer informação. Esses bandidos, eles são treinados para isso. Então, é um problema de saúde, é um problema familiar, é um problema mental, é um problema de dinheiro. E vamos para o próximo ponto. Depois que ele compartilha todas as informações da vida que eles inventam, vem uma emergência repentina. Uma emergência que surge do nada. Se ele é engenheiro e tem contratos, de repente uma máquina quebra, ele pede dinheiro para pagar essa máquina, porque ele ainda não recebeu do contrato. E vocês já são tão íntimos, por que não mandar o dinheiro para ele? Ou então, ele foi preso porque ele fez alguma coisa e precisa pagar fiança e ele não tem mais ninguém na vida. Ou então, ele precisou ir para o hospital e não tem ninguém para dar dinheiro para ele. Ele não tem seguro de saúde. Ou ele bateu o carro, ou quebrou o celular, precisa comprar remédio. São milhões de razões para que peça dinheiro. Naquele momento, você já está tão íntima. Ele já compartilhou a vida dele, você já compartilhou a sua vida. Por que não emprestar dinheiro, já que você é uma pessoa tão boa? As golpistas, as mulheres, elas pedem dinheiro para os rapazes ou os homens e eles mandam dinheiro até para comprar comida, passando necessidade, precisam comer. Que os filhos estão com ela, não tem o que comer. Que ela perdeu o emprego e está sozinha, morando de favor. Milhões de situações. E pedem dinheiro. E o cara está tão apaixonado, está cego, porque a pessoa é tão atraente, tão sedutora, tão carismática, tão envolvente. Por que não enviar dinheiro para a pessoa? Desse ponto, também existe o golpe reverso. Às vezes, eles se colocam tão bem sucedidos, que eles vão te mandar dinheiro. Aí pedem os dados da sua conta. Seu nome, seus documentos, que ele vai te mandar dinheiro. E acredita o quê? Que ele vai usar essa conta, os seus dados, para dar golpes em outras pessoas, talvez. E o dinheiro nunca chega para você. Quando a questão é dinheiro, privacidade, contas, documentos, por favor, não compartilhe com as pessoas. Vocês não conhecem essas pessoas ainda. Assim como na vida real, você tem que driblar dos golpistas, aqueles que vão te enganar, tentar tomar uma vantagenzinha de você, na internet também, online, é mais fácil ainda eles se esconderem atrás de um perfil falso. O sexto ponto, as fotos. Quando você olha aquelas fotos perfeitas, que parecem de modelo, umas meninas maravilhosas, elegantes, com fotos produzidas, ou então os caras muito bem apessoados, com fotos bem tiradas, com roupas elegantes, praticamente um modelo, baixa essa foto, dê um print screen, faz o download e joga no image.google.com. Lá vai aparecer a camerazinha e clica nessa camerazinha. Embaixo tem upload foto. Quando você subir essa foto, o Google vai procurar em toda a internet no planeta. E aí ele vai encontrar onde essas fotos estão. Olha que surpresa. Pode ser que ele te traga um Facebook com um outro nome. Pode ser que ele te traga um LinkedIn com outro nome. Pode ser que ele traga essas fotos em uma discoteca, em uma balada, com outro nome dessa pessoa, em outro país, e não o que ele está usando. Hoje em dia, as pessoas pegam foto na internet. Pode ser que essa pessoa que está na foto foi uma vítima desse próprio golpista, que mandou fotos para ele e ele está usando para dar golpe em outras pessoas. Então, a foto do perfil, quando parece muito perfeito, faça o download dessa foto. Tira o print screen, joga no image.google.com, na camerazinha, upload a foto que você quer e faz a varredura. E ache quem é essa pessoa, o nome dessa pessoa, onde mora, o que faz. A internet hoje tem informação de todo mundo. Item número 7. Perceba que essa pessoa está sempre online, ou no aplicativo, ou em qualquer outra rede que você tiver essa pessoa. Sempre disponível para conversar com você. Parece que ela nem trabalha, não faz nada. Tem outros compromissos, não tem vida. A vida é conversar com você. Sempre disponível, muito atencioso e sempre te envolvendo, trazendo para mais perto. Porque depois de umas duas semanas, vocês já estão com um relacionamento tão forte, que aí vão começar os golpes. Então, comece prestando atenção nessa disponibilidade. Questione o que estão fazendo. Com isso, vem o oitavo ponto. Eles ou elas vão querer te tirar do aplicativo que te conheceram. Por quê? Como você vai ficar nesse aplicativo se você já está num relacionamento com essa pessoa? Não dá. Porque você agora tem que ser fiel a essa pessoa. Na verdade, ele não quer interferência, ela não quer interferência. Ela quer você dedicada apenas a ela. Porque ela fica te forçando a ir para o WhatsApp, para você dar um e-mail, para você ir para o Hangout, para qualquer outro aplicativo, mas tirar você dos aplicativos de relacionamento. Porque não querem perder a vítima. Cuidado. Tiram você do aplicativo que te conheceram. Aqui você demonstra confiança no relacionamento de vocês. E você não tenha mais nenhuma interferência de conhecer outras pessoas. Os perfis deles, ou as histórias que eles te contam, são sempre homens bem-sucedidos. Então, vem aquele padrãozinho. Sou médico, trabalho em Nova York. Sou militar americano, estou no Afeganistão numa missão, na Síria numa missão. Os oficiais do exército americano são bem respeitados, possuem bons salários, bons benefícios. Ou eu sou um engenheiro, trabalho numa petroleira, vivo em plataformas de petróleo, trabalho duas semanas, fico em casa uma. Ou são construtores, donos de empresas de construção, com uma vida dramática, necessitando de uma pessoa para estar ao lado deles, para vivenciar todos os benefícios da carreira bem-sucedida que ele tem, ou que eles têm, compartilhar com vocês. E o décimo ponto, quando você começa a questioná-lo, porque percebe que existe alguma divergência de informações, as mensagens vêm meio prontas, parece que não tem a ver com a conversa que vocês estão tendo, você pergunta uma coisa e ele responde uma coisa que não encaixa muito bem na resposta, a resposta seria mais básica, mais direta, e vem uma resposta com um textão, falando do amor de vocês, como nasceram um para o outro. Essas respostas padrões, copiou, colou, e parece que ele está conversando com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, é o décimo ponto. Muito importante você tirar as vendas dos seus olhos, abrir realmente a sua mente, e não se deixar levar apenas pelo coração. Porque quando o sexto sentido, aquele instinto vem dizendo que eu acho que tem alguma coisa errada, bate, e você encontra esses dez pontos, nesse relacionamento que você está tendo online, alerta total e geral. fuja que pode ser um golpe do amor. E estar num site de relacionamento é muito legal, é interessante, e faz conhecer pessoas interessantíssimas, pessoas sérias, honestas, que podem sim agregar, que podem sim se transformar num relacionamento verdadeiro. Como que eu tenho hoje? Eu conheci num aplicativo de relacionamento. Até no começo do nosso relacionamento, foi bem espaçada as nossas conversas, porque ele já tinha conhecido golpistas, ele é americano, e as meninas sempre tentando dar o golpe nele, pedindo dinheiro, e utilizando todas essas técnicas dos golpes. Achou que eu pudesse ser um perfil falso pelas fotos, ou pelo jeito que eu me comunicava, pelo que eu contava da minha vida. Conversava comigo num dia, passava, sei lá, um mês, voltava a conversar comigo. Um dia que ele voltou pra conversar comigo, eu disse, peraí, por que toda hora você vai e volta? Vai e volta. Aí ele me disse, por que é a técnica que eu desenvolvi pra não ficar conversando com pessoas golpistas. Pois ver essas pessoas pedindo dinheiro, ele tendo que bloquear, é desconfortável. Atentem a esses 10 pontos. Não use seu nome completo nesses sites, nesses aplicativos de relacionamento. Não vincule, talvez, a sua conta do Instagram ou Facebook, que você não queira misturar esse tipo de pessoa ainda. De repente você quer manter apenas seus amigos, pra compartilhar suas fotos. Não compartilhe endereços, dados bancários, números de documentos, fotos de documentos. Existem os golpistas que dizem que vão comprar passagem pra você e visitá-los, e querem seus documentos. Não façam isso, não passem seus documentos. Vocês podem cair em furadas com contas internacionais no nome de vocês, e vocês não têm nada com isso, e pode ser uma bomba. Peça pra vê-lo no vídeo, Skype, Whatsapp, FaceTime, pra que você possa vê-lo em movimento. Pergunte coisas diferenciadas, tipo, levante a mão, faça número 5, 2, pra ver se é ele, se ele tá conversando com você. Esses caras são tão inteligentes, que eles podem usar vídeos roubados, gravados de outras pessoas, trocarem a voz, trocarem o que tá falando, dublarem com outros assuntos. Sempre atenta. A gente desconfia. Eu já conversei com 3 pessoas que tentaram me dar o golpe. Um soldado, supostamente, com certeza não era, um inglês horrível, péssimo, um médico de Nova York, inglês horrível também, supostamente médico, separado, com filhos, e um outro petroleiro, que era viúvo, de um acidente de carro. E esses 3, eu acho que eu conversei 2 dias, cada um mais ou menos, até eu me ligar, que todos esses pontos estavam ali, que eu não poderia continuar dando atenção, perdendo meu tempo com eles, porque não ia render, era nada. Nenhuma amizade, porque o que eles estavam interessados, era te achar mais uma vítima, pra conseguir tirar dinheiro, tirar vantagem. Pode acontecer com qualquer pessoa, com a pessoa mais inteligente, com o cara mais inteligente, astuto do planeta. Vocês não viram nunca, esses caras bem sucedidos, até boa pinta, que são enganados, por qualquer pessoa, qualquer menina, qualquer moça bonita, qualquer mulher bonita, acabam não pensando, eles estão tão atraídos, por aquela pessoa bonita, encantadora, que está dando mole pra ele, eles esquecem tudo, dão carro, dão empresa, dão tudo, imagina. Online, alguém que seja mais vulnerável, carente, vê aquelas fotos lindas, uma conversa emocional, acabam dando as coisas. Mesmo as coisas mulheres, recém-divorciadas, às vezes com a autoestima, meio abalada, sozinhas, carentes, e vão conversando, passa duas semanas, três semanas, quatro semanas, já está tão envolvida com a pessoa, e acontece um acidente, e ele precisa consertar o carro, pagar o hospital, e aí ela vende as coisas, para ajudá-la a pagar. Nos Estados Unidos, tem uns casos muito interessantes, de umas mulheres, já com dinheiro estáveis, com 50 anos, conhecem essas pessoas online, acabam até fazendo empréstimos bancários, vendem carro, para ajudar os namorados online, turcos que elas acham, ou mexicanos, não vivem no mesmo país que elas, e começam a pedir dinheiro, por causa de uma emergência, e elas estão tão ligadas emocionalmente, a esses golpistas, elas nem conversam com as outras pessoas, porque se você, conversar com uma amiga, com um parente, e contar o que está acontecendo, e a pessoa está de fora, não está com aquele sentimento, com aquela paixão, que cega os olhos das pessoas, você vai ver que alguém vai falar, não é melhor você prestar atenção, acho melhor você não mandar, o valor de dinheiro. Existem mulheres que já pagaram, 250 mil dólares, 50 mil dólares, 30 mil dólares, por diversos motivos, tem relacionamento que se estende, por um ano, um ano e meio, e eles começam a construir, uma empresa juntos, e ela vai mandando a parte dela, da sociedade, a hora que ela vê, a pessoa some, desaparece, ela ficou sem sociedade, sem dinheiro, e com uma dívida enorme. Está tudo bem, estar vulnerável, está tudo bem, estar carente, está tudo bem, você se encantar, por alguém online, porém, prestem atenção, nesses 10 pontos, de alerta, para que você, não seja, extorquido, para que você, não perca dinheiro, para que você, não se machuque mais, para que se traumatizar, mais ainda? Já avisando, as outras pessoas, que talvez, queiram deixar comentários, dizendo, que absurdo, que essas pessoas, ainda caem nessa, infelizmente, há momentos na vida, que a gente, acaba escorregando, e tropeçando, e se sentindo, depressivo, alguns golpistas, aproveitam, parece que, tem a sensibilidade, são treinados, para isso, qualquer pessoa, pode cair nesse golpe, fico alerta, a todos vocês, desde os adolescentes, até os maiores, mais experientes, por favor, atentem-se, a esses 10 pontos, e se você, tem algum comentário, para deixar, por favor, deixa aqui no YouTube, me procure lá no Instagram, para a gente conversar, trocar mais informações, eu me interesso, muito por esse assunto, porque é horrível, é criminoso, existem casos, que algumas pessoas, se sentem, tão chateadas, usadas, às vezes, até, incapazes, tentam, até um suicídio, por isso, é um assunto sério, é um assunto, que deve ser tratado, com atenção, e vocês, que estão assistindo, esse vídeo, estão tendo, essa informação, compartilhe, com as outras pessoas, que você sabe, que estão também, na rede, conversando, conhecendo, pessoas, através dos aplicativos, porque o aplicativo, é ótimo, as pessoas, que estão ali, usando os usuários, que podem ser, golpistas, não todos, eu sou honesta, você é honesto, mas também, existe aquela parte, criminosa, se esse vídeo, te ajudou, muito esclarecedor, deixe seu like, e se inscreva, no nosso canal, para que você, possa receber, as notificações, dos próximos vídeos, novidades, um beijo enorme, para vocês, e até os próximos vídeos, e até os próximos vídeos.